Eu tenho uma câmera, vocês já repararam que eu tenho uma câmera e eu uso o meu celular, eu continuo usando o meu celular? Eu comprei uma câmera pra mim não usar mais o meu celular e eu continuo usando o meu celular. Por que? Será? Porque eu preciso de luz pra gravar com aquela câmera. É mais prático. Pra ficar melhor. É que o celular é mais rápido. Eu vou roubar aquele suporte de cabeça do Jonathan que tem com uma lanterna que fala lá, é bom. Verdade. Vou roubar dele. Vai fazer um mesmo. Não, descontado que ele tá me devendo, Jonathan. Ó, cara, eu vou contar pra vocês o que a minha mãe fez. Eu tinha que fazer alguma coisa com ela, né? Tinha que tá gravando isso ali, cara. Ah, cacete. Não, tinha que ter gravado a cena. Eu liguei lá em casa agora pra avisar a minha mãe de chegar, né? Que ela tá lá cuidando da casa, enfim, piriri, parara, pururu. E ela, coitada, botou fogo na minha chaleira elétrica. Ela já tinha tentado, né? Tinha tentado aquele dia. É aquele dia que eu tomei os deg também, quis botar, né? Vocês ouviram o vídeo lá que vocês gravaram? É, viu? Tamae tua filha. Que eu queria botar fogo na minha chaleira elétrica. Bem isso. Aí agora minha mãe realmente colocou fogo na minha chaleira elétrica. Ela derreteu. Como é que ela falou? Como é que ela falou? Eu falei, tá, mãe, mas estragou muito. Aí derreteu tudo, né? Eu botei fogo. Não, eles tinham que ter escutado. Ô Jana, ô Jana. Ô Jana, eu fiz uma cacada. Igual criança pequena, cara. Meu Deus do céu. A minha mãe vai botar na minha casa e vai me dar prejuízo. Aí será que os cachorros rindam vivo lá? Preocupou a cara, né? Me dá prejuízo, cara. Eu chamei ela pra me ajudar a cuidar da casa. Ah, dá pra entrar aqui. E ela me dando prejuízo pela misericórdia do Senhor. Aqui é a moto. Ali é a moto. E ela me dando prejuízo pela misericórdia do Senhor, gente. Tadinha, cara. Ali, olha, não é lá na frente. Ai, meu Deus, que perigo. Bom, vou ali comprar uns utensílios pros meus filhos. Já mortamos. Agora ela gasta o salário que ela nem tem, mas é pros cachorros. Vamos? E eu ainda tenho que comprar. Ah, mas eu não vou comprar. O Jonathan vai vir no mercado depois, e depois o Jonathan compra. Comprar o quê? Caputinho. Ah, que delícia. Acabou, né? Tomaram tudo, tem que comprar mais? Tomaram tudo aquilo. Tem que comprar mais? Meu Deus. Isso que ele não queria, né, aquele dia, né? Ó, vamos brincar pra gravar só lá dentro agora. Ah, é verdade, não pode mostrar. Eu, né? Eles vão ser capaz de não gostar, né? Ah, é patrocínio? Ah, não, não é patrocínio. Ah, ele, se estivesse pagando, né? Ah, não é. Ah, até mais. Ih, olha ali, volta ali. Olha ali. Ai, bonitinho. Tamanho do cachorro. Olha, Jana. Dá pra subir, ó. Já pensou na roupa daquele tamanho? Nossa, já pensou? Mas valeu, tchau. Ô, Jana. Ela tá escolhendo os brinquedos pra ficar. Um porquinho. Você que tinha um porquinho. Um porquinho. Ah, tem esses que fazem barulhinho, ó. Então, aí, ó. Bolinha. Para, Matheus! Que que foi? Ô, adivinha? O quê? Como vocês... Ah, novas, né? Tem? Ó, esse aqui tem com os dois, ó. Um pra cada um, ó. Então. Pra eles brincar. Será que eles vão brincar com isso aqui? Ah, não. É um só. Um só, 12 reais. Nossa. Ou eu vim. Ó, tem pneu. Pneu! Olha, que legal o pneu. Eu ia pro mercado comprar, mas eu não vou comprar mais. Depois eu vou com o Jonathan, eu faço de gastar tudo no cartão dele. Ó, aqui tem a ração. Ração o quê? Ração Gooding. Verdade. A gente não viu. Olha, não viu o preço. A gente não viu. Dá pra olhar no site agora, né? Ah, agora dá pra olhar no aplicativo, né? Aí, eu tenho 15 pila, tu viu? Ah, eu tenho 15 pila, é verdade. Então, eu pedi entrega e eles entregam também. Então, aí, ó. Pronto, a empresa falhou. Fechada, gera. Agora que a empresa falhou de mim. Eu não queria. Um monte de coisinhas com os meus bebês. Agora, chegando em casa, vocês vão ver. Ai, meu Deus! Eu vou comer com meus bebês. Eu tô tentando ter neném. Neném meu. O Jonathan não tá colaborando? Então, agora eu arrumei... Dois. Dois. Ai, levei um choque de mim mesmo. O que foi? Eu toquei no carro e vi um choque. Credo. Olha, eu não fiz a dancinha, né? Não. Não, Jana. Aqui não, Jana. Aqui não, Jana. Vai cair de se machucar. Vamos. A gente tá atrasado. A gente tá atrasado. Não, 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 não. Para. Oi, Jana. Todo mundo olhando. Vamos, eu tô atrasado. Ai, eu levei um choque do meu carro. Levando o choque do carro. O que tem de errado? Eu não sei. Como é que eu vou abrir? Jana, vai quebrar o carro. Vai quebrar o carro, doida. Vai quebrar. Vai quebrar o carro. Eu tô levando choque. Que choque. Eu levei choque, eu tô falando que levei choque. Ai, mulher... Virou uma mulher elétrica. Vambora, que eu quero ver meus filhos. Vou até deixar. Valeu. Eu quero ver meus filhos. E... Agora ela voltou de verdade, né? Né? Aí não desce. Olha lá, a lença lá embaixo desce. Então é mais. Valeu, tchau. Até daqui a pouco, galera. Essa é zoa. Eu tô tentando terminar esse vídeo desde as seis horas da tarde. E olha aqui, olha. Mostra o relógio. Nossa, agora já é quase uma hora da manhã. Ó, uma e sete. Uma e sete da manhã. E eu tô fazendo o quê? Limpando a casa. Pela? Segunda vez, que a tua mãe já limpou. Tem uma pela terceira, né? Ah, é verdade. É a terceira vez. Isso aí, quando você... Não. Alguma coisa. Olha a sujeira do meu lado aqui. E a chaleira? Sujeira tá demorada. Vou dar um vídeo dessa chaleira aí. Né? Cobrando a minha mãe uma chaleira. Cobrando ela, se gravizando. Meu Deus, fala cera? Morda, mãe. Ó, pra cachada do meu carro, irmão. Sério, viraram alguma meleca aqui. Tá, vamos lá meleca aqui. Vamos tirar alguma meleca bem mais caro. Tudo aí, né? Eles vão vir ainda, né? Não, e aqui as minhas compras ainda. Eu vou levar. Eu vou primeiro tirar o preço. É, tira o preço. Que o homem vai me fartar lá. Tira os preços. Mas o quê? Tudo isso. Que bom que não tem preço. Tem qualquer preço aqui. Os preços ficam lá, né? Na pateleira. Né? É, eu acho que eles não tem preço. Acho que esse é o preço mais caro de abrir. Ah, isso aí? Aqui. Ai, meu Deus. Tira, tira. Vou tirar, Matheus. Só tira. Tira a etiqueta. Meu Deus do céu. Esconde, esconde. Tem mais nada, né? O preço não? Não tem uma moça. R$1,99, moço. R$1,99, moço. Quando ele perguntar o preço, eu falo R$1,99, moço. Ah, tudo deu R$1,50, tudo. Fui num feirão. Tinha uma feira de cachorro. R$1,99, moço. Ai, meu Deus do céu. Peraí que eu caio o fúco mesmo, tá? Pô, pô. Sai. Oi! Eu comprei um brinquedinho. Eu comprei um brinquedinho pro... Tá dormindo? Então vamos terminar o nosso vídeo mais dois aqui. Vamos lá, vamos mostrar pro cachorro. Vamos mostrar pro cachorro melhor. Eles se interessam mais. Né? Os cachorros se interessam. Vamos mostrar pro cachorro melhor. Olha só, presente novo. Ele chegou. Ah, tô acordado. Ai, que bonitinho. Entra aí, mas. Essa gente se isola. Vamos. Vocês se desinteressados. É eles que precisam. Não é eu que se interessa. Ah. Vamos mostrar pros interessados. Vamos mostrar pros interessados. As comprinhas. Ah. Vamos mostrar pros interessados. Deixa esse gato nois pra gastar com o cachorro. É esse, então esse gato. Vamos lá, pai. Vamos lá. Tu tá reclamando. Tu ganhou o pleno. Come mais, Léo. O outro ganha mais geladeira. Ganhou mais que o cachorro. Pai, ele dá mais coisa. Vamos lá. Ganhou mais que o cachorro. Puxa saco. Puxa saco. Você sabe que eu gosto de tudo, né, mãe? É pros cachorros cagarem? Esse aqui é pra botar a fraldinha dele aqui dentro. Então, assim. Que que foi? Aqui vai ter fraldinha. Claro. Lá embaixo, é, ó. Lá embaixo. Coloca aquele pano embaixo pra eles cagar e mijar aqui. E daí não vaza, que nem tá vazando lá, ó. E daí tu limpa só por cima. Tem umas gotinhas que coloca aqui. Você é um cachorro. Que ele é como se fosse urina. Esse cachorrinho que você criou igual a minha cachorrinha lá, neguinha. Tá dando um enrolei lá na mão. Meu Deus, o macaguinho! Brinquedinho. Brinquedinho, brinquedinho. Ah, não. Tem um macaguinho assim, ó. Ó, esse daqui que eles vão andar no carro comigo é pra eu botar água. Daí quando eu paro no lugar, eu viro assim, bota a água e eles tomam a vida. Nossa, muito feliz. Olha, eu vou de volta. Segura, brinquedinho. Segura aí. Seus irmãos. Ó, aí tem esse aqui, ó. Pera aí, ó. Esse aqui é shampoo e condicionador. Deixa eu tomar banho. O que que eu vou comprar de lençol? Ou é fralda aquilo dali? Comprei pra ti. Ai, mentira. Ah, não, você não viu por isso. Fraldinha. Nem sim. Não, é porque eles têm que andar no carro comigo. E como é que eu vou deixar ele sem fralda? Tem que limpar a bundinha? Não, tô ali. Um xixizinho que eu vou arrumar aqui amanhã pra eles. O gato, ele já onde? O gato, ele já tá na rua. Ah, tá se preocupando com ele? E tem o melhor de todos. Ah, você não comprou paraquedas? Ah, eu comprou paraquedas pro cachorro. Que eu vou andar com elas, neném. Ah, não, desisto. Daqui, dá lá. Pega um lá. Pega um, pega um. Pega lá, meu neném. Eu desisto da vida. Pega um, neném. Pega. Anda. Ah, não. Eu vou bichar em você. Aí, ó. Não, é ao contrário. Não, eu vou. Não, não. Não, que porra. Ele não tem cola, esse aí. Esse não tem cola. Ele já viu que a cola é quebrada. Eu acho ainda que é... Cadê a outra patinha? Eu não sei, mano. É ruim cada buraco. Eu tenho duas patas. Mas, Clary, não puxa a pata. Oh, não. É pato do achazinho, cara. Aqui, ó. É que eu ainda acho que o cachorro não vai gostar disso. Ó. Nossa, que banho na gente. Não é criança, mano. É assim. O boi foi que acorda. O que que foi? O boi foi que acorda, né? É meu neném. Eles pararam para eu poder carregar eles nos vídeos, para eles andarem comigo. Perdão, perdão. Porque tem dois, ó. Ah, tem dois, ó. Um paminho para você. Mas vai sair domingo assim, ó. Domingão. Passeio não. Não que não seja bonito, mas, cara, eu sou mais o grão, velho. Não cuido cachorro assim. O grão. O grão é assim, cuidado... Mas eles são de raça, coitadinhas. Tem que ter cuidados especiais. Eles são raça do tiozinho dos cachorros? Não. Aqui, ó. O tiozinho dos cachorros só reina. Brincadeira, brincadeira. Olha aí, viu, gostou? Esse cachorro é... Tá tremendo, ó. É, ele tem fio. É virar churrasquinho do tiozinho, né? Ai, amor, que absurdo. É, porque, galera, pra quem não sabe, o cachorro é lá do bainho. Só que nem se preocupa, amor. A gente agora passei o jantar e o café... Mas isso é de menos, você nem se preocupa. Você não precisa nem olhar o extrato, quanto que eu gostei. Olha. Foi no feirão, para. 50 pila tudo. Foi no feirão. Não acredito que foi 50 pila. Foi no feirão. Foi no feirão tudo, bem baratinho. Ô, café, café, café. Bem baratinho. Ó, fica, vira aqui pra mim. Nossos filhos. É, nossos filhos. Deixa eu puxar o gatinho ainda. Nossos filhos. Bota eles para o Nacredo. Teu gato tá lá em cima do camarão, lá. Ó, coloca onde que eu dou bem. Aham. Esse daqui não mostra bem no camarão. Olha o olho. Ah, vai cuidar do teu nenenzinho. Que isso faz as coisas, vai. Que é tanto? Olha lá, nem tá lá. Caiu no papo. Nem tava lá. Gostou? Desmoninho? Ó, dá o brinquedinho pra eles brincar. Dá um gostei. Cortou do brinquedinho pro Nacredo? Ei, agora perdeu a regalia, hein? Ah, perdi a regalia. Que é cortado pela metade. Vai dar um fim. Vai dar um fim. Eu vou dar um fim em você, ó. Maneiro do carro. Tá. Vai ter uma lavagem. É, vocês vão tomar banho também. É, ó. Oi, eu vou tomar banho com isso aqui, né? Vou tomar banho. Vou dar banho até no Jô. É ao vivo ou é não é ao vivo? Ao vivo, estamos ao vivo. Então vamos lá. Vamos no navio, tio. Vamos no navio? Navio essa hora. Vamos no navio bananado? Quem é no navio? Uma hora da manhã. Vamos no navio, amor? Bananado? Levar teus filhos? Teus cachorros? Vamos, bota eles no pochão de ar. Ô, café. Eu boto eles no pochão, pô. Pô, Jô, dá pra lavar o cachorro ali naquela maquininha de lavar ali? É, eu boto a fila ali pra nós fazer. Ô, café. Dá um videozinho ainda, hype. Dá um avanço. Fecha, fecha, já. Trava aí. Tá louco pra fazer isso animalzinho? Capaz, né? Os cachorros já tem frio, né? O café é o gato. O nome é Hilltche. Já sabe, se acontecer alguma coisa com umas cachorras, já sabe quem foi. Já sabe, né? Tá assinado. Os cachorros... Aí ele escorregar, bater a cabeça na casa, se querer banana, aí você já sabe quem foi. É, se de repente aparecer uma ornabela de morrido, mas não, é difícil. É, de repente você já sabe quem foi, né? Então, se amanhã aparecer um pedaço aqui, uma metade ali, né? Não é meu gato, né? Não é meu cachorro. É, não é. Valeu. Tchau. Tchau. Galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like. E é nóis. Deixa o like. É nóis. Que nem diz o torto. Esse é o efeito da droga grave sem parar o dia inteiro do seu canal. Virou o Google, virou... Tchau, Matheus. Desliga essa câmera. Tá gelado. Tá quente? Queimou a minha língua. Não, não. Tá quente. É um chá e tá frio. É por isso que eu prefiro meus cachorros. Queimou a minha língua.